Este próximo segmento vai ser apresentado pelo Mátio Correia, porque ele é que teve a sorte de ir ao concerto do Sean Desmond, que foi também aberto pela Sofia Câmara. Vamos ter com o Mátio e esta reportagem. Obrigado Nelly, olá, bom dia, caros amigos telespectadores que nos fazem companhia do programa Gente da Nossa, desde sábado, já estamos no mês de março, o terceiro mês do ano 2024 e eu já viajei, não sei quantas dias que já pedi conta. Estive a semana passada em Lisboa a se acompanhar ao Gente da Nossa por poucos dias, mas deu para participar na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, e agora estou de regresso a Toronto por pouco tempo, bem mais algum tempo, e estou aqui na Danda Street West em frente ao galo de Little Portugal, aqui nesta zona, que é bem nossa. Vamos agora apresentar o talento, que é também bem nosso. Vamos conhecer um pouco da história de jovem talento, Sofia Câmara, e também o regresso aos palcos do Sean Desmond. Gente da Nossa teve acesso exclusivo ao seu concerto e também para uma entrevista. Ficamos aqui com a reportagem. Foi no renomado Phoenix Concert Theatre, em Toronto, onde tivemos a oportunidade de assistir a um concerto único, por dois talentosos luso-canadianos, que conquistam o panorama musical canadiano. A jovem artista Sofia Câmara foi convidada para abrir os concertos, apresentando o seu enorme talento por várias cidades no Canadá, incluindo este, na sua cidade natal, Toronto. Antes do espetáculo começar, a cantora de apenas 20 anos, nascida nos Açores, contou um pouco da sua história para a gente da nossa. Dizem-me um pouco sobre você, onde você cresceu aqui em Toronto? Eu cresci em São Paulo, em São Paulo, em Português, em Português, em Português. Eu sou 21 e eu nasce em Traceta. Amém, amém. E como tem a português de português que influenciou a sua carreira e você, como pessoa? Eu acho que, honestamente, a português comunidade é sempre sempre so welcoming e amazão, e eu acho que é importante estar conectado para onde você é de onde você está, em português, em português, em português, em português. Então, como pessoas são incríveis, você sabe? E estar em casa é tão bonito, é tão incrível, é tão incrível, é tão incrível. Então, é só uma honra e tão incrível para poder compartilhar isso com português de português. O que influenciou a sua música, ou a sua maior inspiração? Eu diria que minha família inspires me a lot. Artísticamente-wise, musicais, eu diria Adele, Camila Cabello, Ariana Grande, só uma powerhouses, um, honesto, a vida influenciou a mim. Um, emocionado, só, como eu, entregui a luz do amor e amor, um, que sempre me ajuda. Agora, é verdade que quando você pensou que você era ir no tour com Shawn Mendes, Shawn Desmond, você pensou que era Shawn Mendes? É não verdade, mas, por causa da vida, sim. Ok. Ok, so what has Sean taught you over the times we've spent together, Instagram collabing and on tour? Honestly, he's taught me to just stay exactly how I am. Stay true to yourself, because I think that people out here in the crowd love it when they see just a genuine, honest person on stage. And he does such a great job at representing, A, an amazing Portuguese artist, and B, just an amazing human being. And for the time that he took away from music to come back, it's just such an, like, so amazing to just sit back and admire all the work he has done and where he has come. So he inspires me a lot to just keep pushing and do good. And what kind of music do you like to perform? What's your favorite genre of music? Definitely just pop. A lot of my ballads I enjoy playing, just because they always come straight from my heart. And they're always so heartfelt that I think it's always important, because it's like I'm sharing a part of myself with the crowd. So I think it's always very special. Amazing. Who Do I Call Now? Yes! That's your new single coming out. It is, it is, it is. How excited are you for it? Oh, I'm over the moon. I'm just so, so excited. I'm speechless. And did you write the song yourself? I did, I did. It took us like six months to do the song. And it's finally done, so it's going to be the world on March 1st. And it's just, it's an experience I wouldn't trade for the thing. Amazing. Congratulations. Thank you so much. Awesome tour. We hope you had a great time. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. And viva Portugal. Viva Portugal. There you go. Thank you so much. Obrigada. Boa noite. Pelas 8 de noite, deu-se início ao espetáculo e a Sofia Câmara brilhou-a em palco, atuando algumas das canções da sua autoria e do seu novo álbum, incluindo o novo single que lançou há pouco tempo, Who Do I Call Now? A Sofia Câmara é assinada por Universal Music Canada e foi nomeada recentemente para o International Portuguese Music Award 2024 na categoria de novo talento. This is the love that you left, it's all day to get it. I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the goals to you. I miss you more than life. And if you can't be next to me. Depois de um intervalo, os fãs de todas as idades esperavam com entusiasmo o cabeça da cartaz da noite. O popular Sean Desmond regressou aos palcos da sua cidade de Toronto para um espetáculo único. O Sean afastou-se da cena musical durante mais ou menos uma década. dedicando o seu tempo a outras paixões, escrevendo novas músicas e criando a sua família. O Sean Desmond, o que é a história musical durante mais ou menos uma década? Just me and my queen. I stand in my world already late. Cause the movie started at 8. Look around, trying to cop the seat. Take the first one that I see. Sit down and look inside, next to me. This girl, she's blue fire. Yeah, it's a dream. Feel this crazy. Get it on the fly. O multifacetado músico, escritor e bailarino está de regresso aos palcos porque foi desafiado há pouco tempo pelo famoso rapper canadiano Drake para abraçar de novo a sua paixão e alegrar os seus fãs que muito têm apoiado este regresso. E foi isso mesmo que ele fez. O Sean Desmond proporcionou um torneio de concertos este ano de 2024, desde Vancouver até New Brunswick, atuando os seus maiores êxitos e novas canções. O concerto em Toronto foi especial para o Sean, atuando na cidade que o viu crescer e com muita família e amigos presentes na plateia, incluindo a sua mãe e esposa e os seus três filhos. Até a sua filha mais nova, Siena, juntou-se ao pai e mostrou as suas habilidades de dança no palco. Como diz o velho ditado, filho de peixe sabe nadar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Pela reação dos fãs que voltaram no tempo das suas infâncias, muitos até trouxeram os seus filhos para o concerto pela primeira vez, porque as músicas e o talento do Sean Desmond é enorme e conquista gerações. Da nossa parte, desejamos muita força, saúde e sucesso. Parabéns ao Sean Desmond, que está de regresso aos palcos, depois de um breve interégno para a sua família. Está novamente a conquistar os seus fãs e agora novas gerações de fãs, os filhos e netos dos fãs de antigamente, que já estão agora a acompanhar a sua carreira. Muito boa sorte e sucesso para o Sean. E vamos ter que fazer uma entrevista com ela muito brevemente. Parabéns também à Sofia Câmara, foi um prazer conhecer a sua história e parabéns também por ser nomeada para um prémio do International Portuguese Music Awards, que vai ter lugar no dia 4 de maio em Providence, Rhode Island. A Sofia foi nomeada para a categoria de novo talento. Boa sorte e estamos com ela na sua carreira musical. Vou agora terminar a minha intervenção para o programa Gente da Nossa. Estou novamente em Toronto, aqui ao lado do nosso galo de Barcelos, aqui na Dandestreet, Little Portugal, pelo menos no mês de Março. E depois não sei onde é que eu vou, porque vou ter que ficar atento ao programa Gente da Nossa para acompanhar. Eu sei que amanhã vou estar novamente com os nossos amigos do Festival de Inverno para o nosso convívio anual no Graciosa Community Center. Até amanhã ou até sábado que vem na televisão. Bom fim de semana, Nelly, para a transmissão para ti. Um abraço, até sábado. Obrigada, Mátio. E parabéns ao Sean Desmond por este grande torneio que está a fazer neste momento. E também parabéns à Sofia Câmara, uma grande cantora. Nossa comunidade está muito bem representada por a juventude artística. Vamos agora ter bons conselhos e, logo a seguir, falar sobre o imobiliário. Excursão a São Miguel para o Sr. Santo Cristo com voo, hotel e passeios turísticos. Excursão de 30 de Abril a 8 de Maio. Marque hoje o seu lugar para as festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada. Preço de 3.899 dólares inclui as taxas. Espaços são limitados. Confirma hoje mesmo o seu lugar. Contacte Nelly Pedro no Peerless Travel. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessissauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas. 216 opiniões de Vox Pop. 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e desporto. Millennium Stadium. Às sextas-feiras, em formato de papel, todos os dias e a toda hora. em Millennium Stadium.com.